Beleza, vamos lá, vamos começar com o Mega Man 8. Vou começar no New Game, no New Game mais não, no New Game aqui, deixa eu ver o que temos nas opções. Ah, o Mega Buster, C-Special Apple, B-Jump, tá certo, som de estéreo, Exit, peraí, ah, uma coisinha que eu não vi, eu acho que esse meu cabo do Saturn também tá meio ruinzinho, vou ter que alterar esse cabo depois, pra ficar com uma qualidade ainda melhor do que já tá. Vamos lá, vamos partir pro início do Mega Man 8. E aí, Kami, beleza, mano? Ele é ferro e fogo, por cada man. Faz tempo que eu não jogo um Mega Man, mano, eu vou apanhar, velho, eu vou apanhar bastante, provavelmente eu vou dar rage. Olha que louco essa apresentação, mano. Nem lembrava como é que era. Belezinha, mano, e você, tranquilo? Black Zera falou que ia ver a live, mas eu demorei muito pra começar, mano, ele deve tá lá se recuperando lá. Obrigado aí pelo host, mano. Esse é muito bom, né, mano? Black Zera falou que zerou, mano, eu não cheguei a zerar ele não, mano. Eu apanho bastante pra Mega Man, na verdade, era até pra eu puxar aqui a boss order dele, mano, porque eu quero seguir a sequência, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Mega Man Boss Guides. Mega Man 8, Mega Man Boss Guides. Tá, o primeiro é o Grenade Man. Eu vou deixar aberto aqui a boss order, mano, pra eu ir acompanhando. Tá, rolou uma treta ali entre dois poderes, né? Eles estão caindo em direção à terra, é isso? Tá nóis. Entraram na atmosfera. Mega Man 8, hoje nós terminamos isso. Nossa, é versão em inglês, mano. Eu pensei que eu tinha pegado a versão em japonês. Tentando. Eu prefiro japonês, mas tudo bem. É melhor pra mim entender o que tá acontecendo em algumas partes. Rol, Mega Man, rápido, você tem que vir comigo. Você não pode me deixar. Jets. Jets, você tem que cuidar de isso em alguma outra vez. Não! Não se acima, cão. Você vai pagar por essa insulta. Eu vou voltar. Um meteoro estranho está caindo na Terra, só um tempo atrás. Esse meteoro parece que está emitindo uma signatura de energia poderosa. Algo tão poderoso não deve entrar nas mãos do mal. Eu entendo, Dr. Light. Eu estou na hora. Obrigado, Mega Man. Se puder, por favor, traga o meteoro de volta. Ok. Pronto. Isso é uma coisa sensacional comigo. Todos os jogos do Switch que eu queria entrar em promoção nos Estados Unidos. Eita, nóis. Brigade Eater 3, Digimon Cyber Slug e Hackard Memory. Que bom, véi. Ai, que louco. Muito passarinho. Essa é a beleza do... Desculpa. 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 Eu gosto do barulho que o Mega Man faz aqui, mano. Você comprou uns jogão, hein, Frank? Agora eu posso fazer assim também, que nem o doutor ali, ó. Mega Man, você consegue me ouvir? Eu procurei pela ilha, mas eu não consegui encontrar nada no mapa. É uma ilha bem assustadora. Tome cuidado, Mega Man. A sua nova arma está pronta. Leve ela com você. Ela é chamada de Mega Ball. Você pode chutar ela para atacar os inimigos. É uma arma muito poderosa. Obrigado, Dr. Light. Aqui eu uso o ataque secundário, né? Posso trocar aqui se eu quiser. Beleza. Vamos entrar aqui. Acho que tem coisa aqui, né? Opa. Opa. Beleza. Oh, não. Não sei o que foi por ali, mas... O que que era? Ah, tá. Eu não é que eu tive que criar uma conta americana, porque não pode mudar de região da minha principal, por causa de alguns centavos que sobravam nela do Rise Store. Não dá mais para fazer esse esquema de alterar, mano. Já faz bastante tempo que eu não compro na eShop, então eu não sei dizer. Eu não sei se dá ou não dá. O que que está acontecendo com essa parada? Eu sei que dava, né? Opa. Aí. Boa, Mega. Será que eu estou deixando alguma coisa para trás, mano? Eu estou com essa impressão. Não, acho que ele está suave, né? Eu sempre achei esse Mega Man muito bonito, mano. Mas eu não... Nunca peguei para jogar ele. Para zerar, né, no caso. Eu joguei bem pouquinho, só brincando numa fase aleatória ou outra. Pits and Time. O barulho parece o barulho do Pits and Time. Um dia eu consigo um Switch e vou pegar o Gen Yu na forma mais bela e perfeita. Ele é, mano. Ele é bonito pra caramba lá, velho. Isso é louco. Tá, esse aqui é o turno inicial e eu sei como é que enfrenta. Me larga, me larga. Me larga. Muito bom. Era uma vez. Chuta a bola nele! Chuta a bola nele! Como eu não tenho cartão, os Gift Cards, então sobra alguns centavos. Três jogos por 190, valeu muito a pena. Demais, velho. Ainda mais se tratando de Switch, mano. Duili! Por que você está aqui? Mega Man, então você veio. Como você encontrou minha base secreta, eu estou impressionado. Mas você está atrasado. Ah, como é que é? Eu já estou tão tarde. Eu acabei de encontrar alguma coisa que é mais poderosa que essa base. Ha, 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 ha. Agora o mundo é meu! Ha, ha. Espere, Willy! Eu tenho que ir atrás dele. O que é isso? Um robô? Ele ainda está vivo. Eu preciso ajudá-lo. Oh, meu Deus! Man, Mega Man, você consegue me escutar? Tem alguma coisa acontecendo? Sim, doutor. Eu encontrei um robô. Ok, e eu cortei o texto. Vai lá atrás dele. Tá, eu entendi, doutor. Tá, o primeiro vai ser... O... O Grenad Man. Então vamos atrás do Grenad Man. O Mega Man tinha uma bolinha no Marvel's Capcom 1. Mas lá era uma de futebol. É, provavelmente veio daqui, mano. Salvar. System Memory. Salva em cima disso aqui mesmo. Eu tinha pegado um poder a mais só. Estava só brincando. Fiquei sabendo que o Zacarias estava atrás de mim ontem. Estava, mano. Eu estava aqui pelo celular, mas não consegui interagir no chat. Porque precisaria sair do app e minha conta não entra no app. Entendi, mano. É, ele estava tentando te sumonar aí. Tá, Grenad Man. Putz, eu vou ter que ver a foto do cara, mano. Porque ele não fala o nome aqui. Acho que é... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que é esse aqui. Acho que é esse aqui mesmo. Não, esse aqui é o Frost Man? Oxe, não tem o Grenad Man aqui, mano. Ele tem uma parte do corpo amarela. Como é que eu vou enfrentar ele primeiro se não tem ele aqui? Acho que tá meio errado isso aí, hein. Deixa eu ir pro doutor aqui ver o que ele me fala. Bem-vindo! Ah, aqui tá falando o Robô Masters. Não tá falando que é a sequência, mano. Deixa eu ver. Do Robô Masters. Doutor Willi. Beleza. Mas e aí, mano? Eu perguntei a sequência, mano. Mega Man Guides. Robô Masters. Meu Deus! Você pesquisa uma coisa e ele acha outra coisa nada a ver. Boss Guide. Mega Man 8. Pera aí. Deixa eu achar a lista aqui dos bosses pra ver qual que é o primeiro que eu enfrento. Robô Masters. Nossa. Meu Deus, mano. Cadê o negócio? O negócio? Tá. Robô Masters. Ah, tá. Beleza. Nossa. Eu preparei alguns power-ups para você, Mega Man. Eu posso fazer a parte se você me trouxer alguns bolts. Ah, tá. No momento eu não tenho nenhum, né? Tudo bem. Vamos sair daqui. Boa sorte, Mega Man! Essa seleção de chefes aqui eu sempre achei muito massa, cara, do Mega Man 8. Tem um man, eu acho que é esse, né? É o primeiro da lista aqui, mas eu não sei se ele é o primeirão mesmo. A lista de boss, meu Deus, por que é difícil, mano? Você coloca uma pesquisa tão simples, mano. Ó, o Tango Man, ele tem o Tornado Hold. Quem é fraco contra o Tornado Hold? É o Crown Man, ele dá a Thundercloud. Quem é fraco contra a Thundercloud? Flash... Caramba, mano. Tá, o que eu tenho é a... a bombinha, né? Flash Sword, Tornado, Water Balloon, Sniper, Ice Wave, Astro Crush. Cara, vou ter que procurar em outro lugar. Impressionante, mano. Coloquei Mega Man 8 Boss Order, que é a... a pesquisa que eu costumo fazer pra todos os Mega Mans, né? Quando você vai procurar a ordem dos chefes, né? Achei uma aqui que tem falando. Vamos ver. Grenade Frost Tango... Tem Clown. After you can do... Astro, Aqua, then Sword. Hum... Mano, eles falam tudo Grenade Frost, mas... Qual que seria o Grenade aqui, mano? Não tá igual a foto que eu tô vendo aqui, a não ser que a coloração dele seja diferente. Frost Tango... Tá, esse aqui parece ser Frost. Tá saindo uns frios ali. Então, acho que é Frost Tango, Clown, Grenade... É, que aí provavelmente vai liberar o Grenade. Eu acho que essa ordem que o Maninho falou aqui tá certa agora. Tá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui e vamos nesse daqui, então. Deixa eu bolinha na mar, porque você tá vendo no Zacarias, é debaixo da direita. Embaixo da direita, primeiro, esse aqui? A lista que eu vi aqui tava falando do Frost, mano. Tem ordem pra ir no boss? Tem, mano, porque você pega uma arma dele e ela vai ser... O outro vai ter a fraqueza dela, entendeu? Eu não sei o que jogava ser mais fácil e depois ia subindo. Então, mano, mas aí você enfrenta o boss e você pega a arma dele. A arma dele, ela vai ser fraca contra... O outro boss vai ser fraco contra ela, entendeu? Olha o speedrun, os caras devem usar a ordem certa. Nem sempre, Frank, às vezes eles pegam um setup que é tão apelão que eles não precisam usar a ordem certa. Esse aí de baixo da direita é o Grenade. Esse aqui, né? Então, mas na foto não... Eu vou procurar no Google Imagens, deixa eu ver. Porque aqui fala Frost, Tango, Clone ou Grenade, numa lista que eu vi aqui o Maninho postando. Ah, o cara falou sempre funcionou pra mim. Grenade Man. Não é ele não, Frank. Quer dizer, é ele sim. Tem aquele do Mega Man... É, tem o spread dele aqui mesmo, como Grenade Man. Então o spread tá diferente, mano, do primeiro set que eu vi. Botaram Mega Man K8. Ah, vamos nesse Grenade aqui então, vai. Vamos ver qual é que é dele. Vamos fazer! Vamos assim mesmo. Se não... Se tiver muito embaçado, se for chato de matar ele, eu vou no... Eu vou no Frost. É ele mesmo, ó. O Grenade Man. Né, velho? Começou as mortes já. Ele parece... Granada tá de olhar. Ele não parece com a foto que eu vi aqui no site, ô Frank. Só isso, irmão. E aí, velho. Vamos lá. Vamos lá. Concentração. 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 Vai ficar aí complicada. Recomendo aí pra quem quiser um game chamado Bump and Jump. Era de carro do SNES, muito bom. Cara, eu nunca ouvi falar desse jogo não, mano. Dá uma conferida. Agora que eu posso... Que eu tenho acesso, né? Dá uma conferida nesse... O que é isso aqui, mano? Ah, espinho. Espinho Mega Man é embaçado. Tem que tomar cuidado pra não tomar hit and kill aqui. Não sei se isso aqui vai dar, né? Mas prefiro não tentar descobrir. Um, dois, três... Quem será isso? Eu fui impaciente, mano. Fui impaciente. ... Que bom! ... ... ... ... O Luz acabou de vazar em Justus 3. Meu Deus, mano. Vazou já? Fazer minha repediência de ter comprado o God Eater 3. Justus de mal, mas por quê, velho? Ah, por causa disso daí. Não se arrepende não, mano. Você comprou o maior jogão. Vamos lá. Vamos ver qual é que é desse boss aí, né? Provavelmente eu vou tomar aquela surra, mano. Ah, esse sub-boss. Oh, não. Não é sacanagem. Não, não. Ela tem que sair pra lá. Aí, até que foi tranquilo. Até que foi tranquilo isso daí. Vamos para a segunda parte da tela, né? Não lembrava disso. O jogo muito bom é X-Men do SNES. Ele é. Ele é bom mesmo, mano. Eu acho que é meio inútil de eu pegar, né? Oh, caramba! Tá, não pode deixar ele chegar no pavio. Entendi. O caralho é de fogo que queima essa parada aqui. E aí O que? O que? O que? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 t Nossa, tem que ser bem rápido pra fazer isso aqui, mano. Ah, legal! Vai pra lá, ô! Isso, obrigado! Filha da mãe! Que adianta eu abrir o negócio e não conseguir subir, mano? Caramba! E aí, garoto! Mano, tinha um caminho lá pra baixo também, mas eu acho que eu não abro com essa arma. Eu acho que deve ser outra. Aquele filme do rebuild eu tô vendo agora, tem umas diferenças. Ah, tá! Você não viu rebuild, mano. Desculpa. Ignora meu comentário. Ignora meu comentário, então, mano. O que eu vi foi da rebuild. Eu pensei que você tinha falado da rebuild, mano. Foi mal. Ignora meu comentário, mano. E aí... Interior de São Paulo. Aqui você acha capivara na rua. Cobra com mais de um metro e meio na grama tomando sol. Mês passado, teve um jacaré que os bombeiros resgataram aqui no parque da cidade. Caraca, mano. Eu tô no centro de São Paulo, entre aspas, né, mano. Eu tô na cidade de São Paulo. Então, aqui já não tem muito dessas coisas aí, não, mano. Ele não atira pra cima. E aí, mano Adriano, beleza? Tá de boa. Não, ele não atira pra cima, não, mano. Até onde eu sei, não, né. Ah, como eu passei raiva nesse Mega Man na época que joguei. Então, mano. Eu nunca zerei ele, cara. Não atira pra cima, não. Quer dizer, eu nunca zerei, né. Jogar eu já joguei várias vezes, já. Naquela, brincando, né. Mas esse jogo, ele parece difícil mesmo. Até nas brincadeiras que eu fiz, eu passei um pouquinho de raiva dele também, mano. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Puxa um monte de HP no caminho. 3DS. Old no caso. Cara, aí complicou, velho. Eu vou te explicar porque que complicou. O Old, mano, você não tem muitas opções, cara. O método que eu utilizo é só no New, ele só funciona no New. Pra você streamar no Old, você tem que ter uma troca de captura. E aí? E aí? E aí? E aí? Você vai com poder pegar a fraqueza do Pilantra. É que foi tranquilo Hoje teve placa Mais uns gringos fez Mas era muito cara, mano Ela é muito cara Ela é mais cara que o 3DS Ela é muito mais cara que o 3DS aqui no Brasil, mano Infelizmente, cara Senão eu mesmo teria instalado no meu No meu Ode antigamente Compram um Neo que tu Extrima de boa, é verdade Um Neo é a melhor opção, mano Infelizmente, cara Se você streamar pelo Streamar pelo 3DS Ode, mano Você teria que ter placa de captura mesmo E é embaçado Tá, beleza Foi o Grenade, foi o Frost Deixa eu ver qual que é agora Grenade, Frost e Tango Vamos no Tango agora Vamos fazer isso Eu acho que o Tango deve ser fraco Contra o Frost, né E aí, Eric Oh, mano, o Eric Chino, mano E tem a primeira geração do Ode 3DS Pois é, mano Exatamente, mano, Eric Essa tela é muito bonita Mas é muito complicada Mas é muito complicada Não dá pra voltar Tem que esperar o vento parar, né Se o vento parar Se o vento não para Olha lá, o vento não para Não dá pra voltar 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 Meu Deus, eu tô apanhando demais. Acho que eu não vou sobreviver nessa não, mano. Tomei um dano, eu nem vi de onde foi o dano que eu tomei. Vamos lá! Não! Estou pronto! Vamos lá! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Pega dinheiro! Pega dinheiro, que eu preciso de upgrade! Pega dinheiro, que eu preciso de upgrade! Eu cheguei a ver uns testes, mano, também! Os caras não conseguem FPS muito alto não, mano! É realmente bem baixo! Jogo de Playstation 1, Sega Saturn, parece de Playstation 1! Ele tem pro Playstation 1 também, cara! Mas ele... Playstation 1 e Sega Saturn era da mesma época! É, tinha pro Playstation 1 também! O que? Punks, quando você vai nessa live de MH de GU? Provavelmente no final de semana, mano! Tava devendo uma live pro Pepsi lá, acabei vacilando, esqueci! Ele deixou quieto porque a gente jogou ontem, né? Com o Crimson lá e o segundo player! Mas... sei lá, mano! Eu fiquei meio assim porque... eu esqueci mesmo, mano! Agora faz a live filmando a tela do 3DS! Ih, mano! Quando eu comecei o meu canal, mano, Lorde Chino... Eu vi a gente com essa opção, mano! Um deles eu conheço até hoje, que é o mano Garchomp! Amigão meu hoje, mano! Acho que o baixo não dá, hein? Ah, tem que ser estante, ó! Ele desce... ele não espera nem um pouquinho! Ele já desce de novo! Ah, vou ter por baixo ali também, né? Não vai dar certo isso, mano! Não vai dar certo isso, mano! Ah, ele não deixa! O vento me segura! Ah, ele não deixa! Aí... Ah... Tchau! É só um garoto, não me faça rir. É só um garoto, não me faça. 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 É só um garoto. É só um garoto, não me faça. É só um garoto. É só um garoto, não me faça. 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 Tá bem ferrando, né, velho? Espera aí. Estava te procurando, Frank. Sobre Digimon. Para que serve aquele Erase Data Aim. Vou deletar eles. Fala, mano Black. Beleza? Boa tarde, mano. Tá melhor, mano? Como é que você tá, meu querido? O que faz esse degenerador, Frank? Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Eu só vou conseguir levar até o Rizegrimont. Eita, nice! Ah, difícil também é ruim ficar, né? Pô, sacanagem esse respawn. Mas olha lá, a Rizegrim respawn de novo. Que pé duro! Que pé duro! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, vai se ver, mano. Ah, vai se ver. Tchau, tchau. Ah, vai se ver. Ah, vai se ver. Ah, vai se ver. Vejo você no meu sonho. Sonho caramba. Pra chegar lá vai ser seu pesadelo, meu amigo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Uma vida? Aí sim, amiguinho. Mais uma vida? Muito obrigado, amiguinho. Me... 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 Se preparado! Se preparado! Power tap! O que? Se preparado! Se preparado! Se preparado! Você está bem? Protoman! O que aconteceu? Quem é ele? Eu não sei. Aquele robô estava se segurando. Ele não lutou comigo com tudo que ele tinha. Eu fico me perguntando por quê. Ele pode estar conectado com o Dr. Willy. O quê? A torre do Willy é bem na frente daqui. Esse é o nome do novo castelo do Willy. Aquele robô pode estar indo lá. Talvez. Eu vou tomar cuidado. Obrigado, Protoman. Isso deve ser isso lá! Eu posso ver! Eu posso ver! A приходida! Aespero! O que? A esperança! A esperança! Apera! 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 Eu não tenho tempo para lidar com você. Diga boa noite! Rush! Você está bem? Quem é você? Meu nome é Duo. Eu fui criado com o único objetivo de eliminar a energia amada deste universo. Eu fui criado para eliminar a energia amada deste universo. Estou louca, né, Manoshina? Era uma vez. Júlio! A coisa, é apenas como a que eu dei ao Dr. Light! Sim, o que você chama o poder de luta do Kakarotis? Por favor, diga logo qual é o poder de luta de Kakarotis. É de mais de oito mil! Mais de oito mil? Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado! E multiplica, a medida que a energia original existe naquela torre. Mas... Muita energia dessa existe naquela torre, mas tem uma barreira. Mas temos que impedir que o resto da energia negativa se espalhe pela terra. Vamos lá! Time to go Rush! O Rush já está inteiro? Já colocou aqueles autos que eu recomendei? Ainda não, Frank. Ainda não coloquei, mano. Agora vira Super Saiyajin. Foi legal ter tua risada aqui, mano. Poxa, a gente quer o Mega Man X8. Boa tarde! Boa tarde, mano, Perix! Beleza? É o oito, mano. Tá, agora tem os novos manos. Se eu não me engano, o próximo acho que é o Indy Man, que eu vi aqui na sequência que o mano recomendou aqui no Reddit. Tá, depois que... Depois eu can do Search... Astro, Aqua, then Sword. Tá, Sword é esse aqui. Esse aqui deve ser o Astro. Esse aqui está com cara de Aqua. Então é esse aqui, o Search, né? Search... É, então vai ser Search, Astro... Não, não. Astro, Aqua e o Sword vai ser por último, né? Tá, beleza. Isso aqui é o campo anterior, né? Eu não tenho aqui o... Não tenho como chegar no Dr. Light, né? Para pegar poder. Não tem problema não, mano. Vamos seguir em frente. Então a gente vai primeiro no Search aqui da Floresta, né? Vamos lá. Engraçada a dublagem de certos jogos do PlayStation 1. Muito, muito engraçada, mano. Zerei o Mega Man X8 tantas vezes que o CD quase quebrou no meio. Acho que zerei ele umas cinquenta e oito vezes. No máximo zerei ele três vezes em um único dia. Caraca, velho. Três vezes em um único dia. Você gostou mesmo do jogo, hein, mano? Esse é o Search? É ele mesmo. Ok? Pronto! Pronto! Você me lembra da primeira fase que eu sempre costumo ir no X4? Que nem é a primeira fase certa, né? Mas eu costumo ir nela. Ah! Ele taca mais perto também. E agora? O que eu faço aqui? Ah, garoto! Entendi! Fica quieto aí! Mano, esses passarinhos vão me derrubar se eles me pegar, mano. Estou até vendo. Ei! Oh! Ei! Ei! Hummm... Tá. O que é isso? Não sei se é pra subir ou pra descer. Eu acho que era pra subir, né? Mas eu perdi uns itens que tinha ali atrás, mano. Já? Ah, tá. Não é ele ainda, não. Eu não vou deixar você passar daqui, Mega Man. É o Homem-Madeira. World Man, você ainda tá trabalhando pro Willy? Eu vou derrotá-lo dessa vez. Pelo Dr. Willy. Não, lute contra mim, Homem-Madeira. Você não tem chance de vencer. Vamos lá, Mega Man. Se apronta aí. E até agora. Não é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu peguei o esquema dele uma vez. Depois eu vacilei de novo. Eu só jogo Monster Hunter de PSP no teclado. Você é guerreiro, mano. Eu não consigo jogar Monster Hunter no teclado. Eu vou jogar Tchau! 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 Esqueci! Estimulado! Seis ele o acécie! Estízulado! Nesse! Estimulado! Ei, hein! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Ué? Ah, não tem nada ali. Certo. Chatinha essa tela, hein, mano? Chatinha mesmo. Das paradas de labirinto eu não sou muito fã, não. Fico meio perdido. Como funciona o compartilhamento de conta do Switch? Vou dar uma olhada a quanto do dólar saiu o G3. Ô, Frank, significa da seguinte forma, mano. Você tem que ter a conta... Ela pode estar como secundária no seu console. Por exemplo, a minha conta, uma conta que eu tenho o Monsanto Generator justamente, ela está no Switch de um colega meu. Lá eu deixo ela como primária, para ele poder jogar na conta dele, entendeu? A conta dele que é de graça. O jogo está lá, a minha conta estando como primária, ela fica ativada no console. Então ele consegue jogar lá. Entendeu? E no meu Switch eu não preciso deixar ela como primária, porque eu jogo nela mesmo. Ou seja, no Switch que a conta está como secundária, você tem que jogar na conta. Se você tiver a minha conta pancada plays, e ela estiver como secundária, você vai ter que jogar diretamente nela. É para não dar problema de save, eu deixei a minha como primária no Switch do amigo meu, e ele joga lá o Genesis Ultimate. Só que eu não uso muito a minha conta, porque eu uso bastante uma outra que está como primária no meu console, que é o que eu compartilho com o Manu Andy. Entendeu? E aí, o que o Manu Andy compra nessa conta, e o que eu compro nessa conta, a gente consegue jogar. Ele fica com essa conta secundária lá no dele, porque ele joga diretamente nela, e no meu eu deixo ela como primária, para eu poder jogar na minha, entendeu? Então muito jogo que eu tenho, é dessa conta compartilhada com o Andy. R$19,99 se não me engano. R$11,99. Caraca baratinho, mano. Agora eu estou com Nect boa, mas não tenho ninguém para jogar Monster Hunter. Pô mano, eu não estou com Murilo. O que é isso, velho? Só arrumar aí nas comunidades, nos grupos aí do pessoal, mano. Não lembro mais, foi o GE3 e qual foi o Digimon. É que eu recomendei um jogo para um youtuber tipo você, só que ele faz séries de jogos mais antigos. É o Sword Lunge, esse eu não conheço. Eu recomendei o jogo, e ele falou que achou muito nicho, e que a comunidade dele não iria gostar desse tipo de jogo. Ah tá, agora entendi. Então, o que que ele quis dizer com isso? Mano, pera aí. Nicho? Ele quis dizer que esse jogo, ele é só para um tipo de pessoa, um tipo de jogador, sabe? Para uma galera. Por exemplo, tô pensando num exemplo bom aqui para recomendar, mas... É... Tipo, tem jogos que lança... Adventure, por exemplo. O tipo de jogo é Adventure. O que que é Adventure? Adventure é aquele jogo que... Não estou falando aventura, não é Mario Bros, Mario... Não é Mario Bros, Mario 64. Isso não é Adventure. Isso é ação, né? Adventure é aqueles jogos de clique, que você vai clicando e você vai... Você tem opções para você escolher, para você poder achar como você avança... Tudo mais. É uma parada bem de nicho. Ou seja, é bem de uma galera específica que joga. Entendeu? Só aquela galerinha específica que joga. Não é um... Um jogo que muita gente vai gostar. Entendeu? É só uma... Uma turminha aqui que gosta. Não é que nem, por exemplo, Fighting... Você pode colocar, por exemplo, jogo de luta. Só que no... Dentro do jogo de luta você tem vários estilos. O School Girls, que é um joguinho que eu já joguei aqui na live. Ele é um jogo de luta, mas ele é mais de nicho. Mas para aquela galera que gosta de jogar jogo de luta de anime. E você tem mais o Street Fighter, que é uma galera diferente. Mas o que ele quis dizer com isso? Eu acho que é uma parcela muito pequena de gente que joga. É uma galerinha ali pouca, entendeu? Então nem todo mundo vai gostar se você trazer no canal, por exemplo. Se ele trazer, né? Qualquer coisa eu compartilho a conta com você no Metroid Dread. Putz, mano, eu ficaria muito feliz, cara. Mas eu vou querer ter esse jogo. Então primeiro eu vou ver se eu vou conseguir pegar a Yang. Mas se eu não conseguir, mano, eu agradeceria enormemente, mano. Eu recomendei o jogo Devil Summoner 2. O Yang me recomenda aí o Devil Summoner também. Esse game é top demais, olha lá, não falei? É, então. O Yang recomendou pra mim também o Devil Summoner. É... Eu tenho que usar o último poder que eu peguei nele, né, mano? Eu nem vi qual que é. Eu venho aqui, mas eu não sei o que fazer. Eu venho aqui, mas eu não sei o que fazer. Eu venho aqui, mas eu nunca parei sempre. Eu venho aqui! Eu venho aqui, mas eu não sei o que fazer. Eu venho aqui, joint! Eu vou venho aqui, conj integrity! Eu venho aqui, eu weig! Eu venho aqui, past, past quando eu procuro. Eu vi que o padrão dele era ridículo, eu falei, vou abusar dele. No cadavé aí, qualquer coisa você me fala e eu empresto a conta. Beleza, mano, Yang. Obrigado, mano. Eu te falei que eu fiz umas compras aí no Japão, né, Yang? Tem uns produtos meus vindo pra cá, mano. Produtos de game e tudo mais, e eu tô meio quebradinho de dinheiro. Eu tô desempregado, tô naquela do seguro-desemprego, né? Nem recebi a primeira parcela porque deu ruim. Hoje eu pedi pra eles corrigirem, né, a primeira parcela. Então vamos ver como é que vai ficar. Caraca, mano, eu tô muito perto do final desse jogo, mano. Quer dizer, os últimos chefes ali são bem mais difíceis, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir terminar nessa live, pessoal. Daqui a pouco eu tenho que parar a live. Eita, nós. Talvez eu volte com esse jogo amanhã cedo e finalize ele, mano. Gostei de jogar ele, mano. E como eu já tenho a manha da tela, né, eu acho que vai ser mais simples. Ah, o último, eu sei que o último é o Sword Man. Então agora é esse cara aqui, que eu acho que é o Water Man. Uma parada assim. Vamos lá. Vamos lá. Depois da beleza. Eu sou o Aquaman. É o Aquaman mesmo. É um RPG tipo RPG clássico, só que não é por turnos. É um estilo de batalha diferente e mais dinâmico. O Youngster explica melhor como é. Gameplay de batalha do jogo. Que sacanagem esse jogo, mano. Como é que eu vou ver se o negócio não está onde tem o HP, mano? Ah, que errado, velho. Vamos lá. Não vai rolar. Rolou! Rolou! Powerpuff! Oh my god. I'm under too, honey. Vamos atacar mais nessa hora Ah, foi muito rápido, Mega Ah, ele vai pra frente sozinho Vamos botar não, porque dá respawn no inimigo, né, mano Tava até esquecendo Safado, olha só 1313 não me desmaniu até hoje 1313, eu conversei com ele, Yang Ah, o caminho clássico do Jason Momoa Hoje é terça Pensei que era na Twitch, acho que na Twitch ele já tem já, faz um tempo já, mano Afiliado aqui é 3 visualizações, mano, ele sempre teve essa quantidade, ou um pouquinho mais também de gente lá assistindo, né Ele tá falando com o Black? Como assim? Eu tô Homem banindo no Twitter, mas fiel dele, nem comentam É então, Yang, eu falei com ele, eu discordei da opinião dele, mas o 1313 é cabeça dura, mano Ele acha que tá certo e ninguém vai mudar isso, entendeu? Ele acha que você encheu o saco demais dele Mas eu falei pra ele, eu falei, isso não é motivo que eu daria ban, cara Não importa o quanto que o cara me enchesse o saco O máximo que eu faria era silenciar Se o cara estivesse enchendo o saco na live Mas banir, mano, não é motivo pra ban, cara Não é, pra mim não é, mano Eu acho que ele é muito duro, sabe Por isso que muita gente, às vezes, cola na live dele e não curte ficar, às vezes, mano Eu acho muito errado isso, mas é o cara, né, mano Eu só falei pra ele que eu não concordo Mas é a opinião dele, né O canal é dele, ele faz o que ele quiser, infelizmente Sei lá, eu prefiro mais o Rockman X, mas esse também é bom Tô até me preparando pro Dread, jogando todos que eu posso Então, eu tô treinando o Super Metroid, mano Boa noite, mano, Leandro, beleza? Gatão Viking Nórdico, me sentiu Kratos agora, hein, velho Você é louco Pior que eu nem falei nada Eu não duvido, Yang Eu não duvido, mano Eu nunca vi você falando, zoando assim tanto, mano Eu nunca vi Desde que eu te conheço, eu nunca vi você na zoeira, mano Você faz uma brincadeirinha aqui, eu tô ali, mano Mas fazer o que, né, cara? Eu nunca vi, 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 né, cara? Experiência própria falando aqui. Não é não, Frank? Também vi que o 3x é meio cabeça dura. Sente desconforto de ficar depois de um tempo. Ah, eu dava bã mesmo. Brinks. Eu vou dar um follow nele. Não tem porque eu sigo não. Não fico na live dele pelo game. Eu gosto da companhia com o streamer. Eu acho que esse é o principal, né? Na minha opinião, cara. Tem gente que curte o cara, mano. Normal, tá ligado? Tem gente que curte. Eu só acho as ideias dele... Algumas coisas que ele faz, eu acho que não faz sentido, tá ligado? Pra quem tá streamando. Essa é a minha opinião, né? Tinha um negócio lá no teto, eu não vi, mano. O que é da mãe? Tinho, cara. Tinho, cara. Tinho, cara. Tinho, cara. Tinho, cara. Tinho, cara. Peraí, deixa eu ler o resto. Comigo é a mesma coisa. Hoje só estou aguardando começar a promo do Xbox. Vamos ver se vai ter algo realmente interessante. Como está seu cronograma de jogos pedidos? Então, mano, eu tô sem nenhum pedido. O Pepsi pediu o Monsanto Generic Ultimate. Eu esqueci, cara, de pagar pra ele o jogo, mano. Porque eu tava tão ocupado no final de semana, eu esqueci. E aí o Doug me chamou ontem pra fazer uma live de Monsanto Generic Ultimate. Eu falei, mano, eu vou fazer a live. Não lembrei. E aí na live o Pepsi participou e depois ele falou que tava pago, tá ligado? Porque ele jogou também, ele tava jogando com a gente lá e tal. Ele falou que tava pago. E eu falei pra ele, eu falei, mano. Se você quiser que a gente jogue uma outra oportunidade, é só você me falar, mano. O Fatal Frame vai rolar amanhã, ô Yang. Eu ia fazer ele hoje, mas hoje eu tenho um compromisso com o Soul Games aí. É outro que eu esqueci também de fazer uma jogatina no final de semana. Mas ele tem um motivo. E eu expliquei pra ele porque eu não consegui. Caraca, nem vi ele tirar o escudinho. O que é isso? Mas eu já vou ter que parar aqui, pessoal. Eu só vou tentar passar essa daqui. Vou deixar salvo. E volto numa outra oportunidade. Você já também fuzilou, né, mano? Não tem o que pra pegar aqui? Não tem nada pra pegar aqui, né? Meio dano. Opa, que bom. Caí na sorte aqui. Caraca, é cheio de trollagem, mano. Caraca, essa tela não acaba não, mano. Power-tap! Ah! 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 Ah, meu Deus! Deixa o HP aí, irmãozinho! Fof... Obrigado! Ah! 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 Duas vidas. Será que eu consigo matar ele com essas vidas, mano? Vou começar já na sacanagem, né? Vamos lá. Estou na metade, né? E aí, Tsuya? Beleza, mano? Aquaman! Ah, mas que boiola! Eu quero terminar eles em sequência, mano. Eu tenho que terminar o 3 ainda, Tsuya. E aí, Tsuya? Vá! 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 Morte! Meteoro! Da metade eu acho. Esse Mega Man até que é divertido, cara. Fiquei um bom tempo sem jogar ele e estou me divertindo bastante aqui, mano. Mas eu vou ter que deixar o final para amanhã, mano. Vou ter que parar aqui agora, pessoal. Só ler o chat aí, bater um papo rápido com vocês e já vou sair, mano. Estou convidado a participar da live do Eu Sou Games e vou jogar um Left 4 Dead com ele ali, mano. Eu falei que ia, eu vou. Fazer o quê, né? Vamos lá. Até porque os manos vão esperar lá. Cês têm memória e salvar? Ó, eu fiz bastante coisa, mano. Cê é louco. Tá ótimo. É, foi esse aqui, ó. O último que eu enfrentei. É, agora eu vou com o Sword. Sword Man, eu acho. Acho que tá meio óbvio, né? A espadona na mão dele, hein, mano. A mão dele é uma espada, na verdade. Eu sou Sword Man. Esqueci de jogar ali no meu Discord. Deixa eu jogar rapidão. Esse aqui é o de fogo, esse aqui é o de água. Ah, ele joga água. Que legal. Pera aí, deixa eu compartilhar ali no meu Discord. Mandar um bom dia ali pro pessoal. Fala, mano, JP Hunter, beleza? Bom dia, bom dia, mano, Roberto. Vou tentar, mano. Vou tentar terminar. Acho que dá, acho que dá, mano. Vamos ver. Vindo bastante bichinho de fogo. Será que... Se bem que... E aí? O que eu tenho que fazer aqui? Tem uma paradinha aqui, ó. Parece que dá hit. Não, não dá, não. Ah, legal, né? Tem um botãozinho lá na frente, né, pancada? Vamos apertar o botãozinho. Vamos entrar aqui na boca do bicho faraônico. Muito boas as armas deles, mano. Isso é louco. Principalmente deles dois juntos, né? Tá, tudo teleporte. Tem um respawn aqui de uns robozinho. Acho que eu vou pelo que eu já tava, né? Só que acho que é só pra mim ganhar poder. Eu acho que eu vou ter que escolher o poder certo na hora certa ali, mano. Mas eu não... Vou deixar isso aqui por enquanto. É assim mesmo. Mega Man é assim mesmo, cara. Mega Man é sempre assim. A gente se virar nos 30. É reconhecimento de padrão. Você reconhece... Olha lá. Tem que prestar atenção em tudo, mano. Esses bichinhos aqui, eles estão aqui mais pra me dar poder, né? Pra devolver o que eu gastei de tiro. Ah, tá. Eu tenho que passar os quatro pra ir liberando as camadas. Interessante. Tem um escurinho aqui, né? Tem um escurinho aqui, né? Você quer morrer? Hum... Se eu fizer a sequência errada vai dar merda, é isso? Tem que fazer a sequência certa. Onde eu tenho dica? Onde eu tenho dica? Não tenho dica. Esse aqui primeiro. Errei. Eu acho que errei, não sei. Segundo. Terceiro. Não. Como é que eu vou saber? Será que o que tá saindo, bicho, será que é o certo ou é o errado? Eu acho que é o errado, né? Então eu vou começar por esse daqui. Porque não saiu nenhum. Depois eu vou nesse e depois eu vou nesse, então. Essa é a sequência normal. Acalmando essa hora. Mais um liberado. Isso aqui foi fácil, hein? Isso aqui foi tranquilão. O Mega Man tem voz de garotinha. Ele tem, mano. O Goku tem voz de garotinha, mano. O Naruto tem voz de garotinha. É tudo voz de garotinha, mano. Não tem muito o que fazer, não. Os grandes heróis aí é tudo voz de garotinha, mano, JP Hunter. Eles são dublados por mulheres, mano. O Goku do Dragon Ball, o Naruto... Ah, entendi. Que legal. É tipo um imã, ó. Juntei, abriu a porta. Só que eu tô perdendo HP e eu não tô dropando HP, mano. Tem que dar um... Ah, tá. Acho que saquei. Entendi, entendi. Um, dois, cair três. Descerto. Olha lá. É bacana os puzzles, mano. É divertido. Hum... Eu acho que não era uma boa eu ter levado aquilo demais, né? Será que eu vou precisar dele pra me pular aqui? Acho que não, né? Certo. Eu consigo pular nele? Não. Bom saber. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Ah, era. Passei mais um. Vamos pro quarto já. Acho que só o primeiro foi o mais chato, né? Show do gelo. Ah. O primeiro foi o mais chato. Foi próximo. Não pegou a casa. Não pegou o mais chato, não pegou a casa. Tá com isso, assim. Não pegou a casa. Não pegou a casa. Não pegou. Se fosse o menos chato, ele pode reclamar os caras. Não pegou a casa. Não pegou a casa. Quem quer ir. Ai, caramba. Ô, mano, Cammy, obrigado aí, mano. Obrigadão pela inscrição, mano. Thank you, thank you. Ai, caramba. Tem que cair por aqui, ó. Tem que tacar de novo pra pegar os outros. Ah, legal. Obrigadão, mano. Bom dia. Obrigado pelo host também, mano. Já passamos aí, ó. Injusto foi só a primeira parte. Essa parte aqui, o restante foi tudo de boa. Primeira parte foi meio injusta, mano. Depois foi bem suave. Boss? Pera aí, acho que eu tenho que tacar com o esquema de... Ah, não. Eu provavelmente tô errando essa merda. Pera aí, acho que eu tenho que tacar com o esquema de... Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Descubra-pull! 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 Pronto! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, mano, Ângelo, beleza, mano? Fez o cafezão aí pro seu filhão, mano? Bora o café brabo aí hoje. Envai a defesa do cara. Pelo menos eu peguei alguma coisa na tela, né? Eu nem voltei pra comprar as paradas porque eu acho que sumiu o Dr. Light lá pra mim fazer os upgrades, né? E nessa tela nova aqui eu não sei onde é que eu faço os upgrades. Ah, aqui embaixo? Ah, mudar o mundo. Ah, legal. É isso que eu tava procurando. Estou em casa. Mano, foi jogar Skyrim e tô em uma parte bem chata. Eita. Eu não cheguei a jogar Skyrim, mano. Eu tô com 15 parafusos, mano. Persilation Shot. Charged to the power... Arrow Shot. Mega Buster will be fired automatically, mas o enemy is being charged. You will be able to climb a ladder faster. Once you defeat the boss of that stage, you can exit from that stage anytime. Isso é uma boa. Isso aqui é melhor ainda. Isso aqui é melhor ainda. Não sei empurrado quando você toma um hit, mano. Melhor coisa. 6, 6, 4... 5, 5, 5, 5. Shot for 5 Mega Buster together. Caraca, velho. Tá frio, 5 Mega Buster? Como assim? 4 vidas extras. Quando eu começo o jogo. Eu gostei dessa parada falando dos Mega Buster aqui. Vem embora. Me armei todo, fiz várias invocações e acabei... E acabo as pilhas. Que azar, velho. Pô, e o que que deu com o seu Wii lá, mano? Você já já voltou? Já tá de boa? Como é que é, mano? Você descobriu o que que aconteceu nele? O regador está na casa da minha mãe. Que raiva. Fiz sim, mano. Agora ele está fazendo o meu. Boa. Aí sim, hein? Vambora. Vambora que eu não tenho muito tempo pra tentar finalizar esse jogo. Você não viu ainda? Ah, saquei. Tá calor, mano. Tá embaçado aqui, mano. Acordei com um bom tanto de calor. Até que eu dormi bem, mano. Não dormi mal, não. Não dormi mal, não dormi mal, não dormi mal, não dormi mal. Não dormi mal, não dormi mal. Não dormi mal. Não dormi mal, não dormi mal. Não dormi mal, não dormi mal. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pra escola, mano? Fazer prova online? Vai lá, mano. Boa aula lá, mano. Tchau, tchau. Eu não duvido nada que na bola esteja certo, mas... Tô preso nessa minha técnica aqui que não tá nem funcionando direito. Eu sei que não tá funcionando direito por causa do dano. O dano tá muito baixo. Tchau, tchau. 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 Agora entendi. Agora entendi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Travei! Travei! Aquela que você para e pensa, o que eu faço agora? Caraca! Eu nem encostei no chão, mano. O bicho já estava indo. É nessa fase que você vai enfrentar o Bez. Desisti de zerar o jogo quando cheguei no Willi. Se lascar o maluco não toma dano e arranca metade da sua vida com um ataque. Meu Deus. Eu imagino que seja por aí mesmo, mano. O Willi é embaçado. O Mega Man 7, mano. Eu cheguei no final e demorei pra caramba pra zerar ele, mano. Mega Man, você não pode escapar dessa vez. Bez, para com isso. Eu não quero lutar com você. Você é tão ingênuo. Que eu vou ser a sua queda. Eu não sou o mesmo fracote. Eu tenho novos poderes. Não, não é possível. Olha o poder descendo ali. Ih, poder do mal, mano. Não, você não sabe o quão poderoso isso é. Cala a boca. Eu vou te derrotar. Vamos lá, Tribble. Acho que é o nome do cachorro dele, né? Vamos lá, Tribble. Fuzinou com o cachorro. Eu queria fazer o mesmo, mas eu não comprei minha armadura. Eu acho que dá pra comprar, né? Vamos nessa. Eu vou mostrar pra você como que é o verdadeiro poder. Não, isso não é poder. Eu preciso provar para o Basker está errado novamente. O que é isso? O que é isso? O que? O que? O que? O que? O que? 1! 5! 7! Curse. Curse 1, Mega Man. Amaldiçoe você. Eu nunca vou desistir. Maldito seja você, né? Bess, por que você não entende? Qual caso o Banner de não entende do DS é seu preferido? Eu só zerei um, mano. Ele é o meu preferido, que é o Dawn of Sorrow. Um pouco mais pra frente. Eu nunca vou desistir. Tomei! Não sei por que eu mais gosto do Dawn of Sorrow. Ah, esse chefe, mano. Ah, não. Hum. Essa é nova. Saiu no meio? Ah, acho que ele saiu no autor, né? Hum. Não deu, né? Não deu, né? Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sinto muito. Eu estava errado. Por favor, me desculpe. Essa é a mesma desculpa anterior, Willy. Acabou, acabou de novo. O quê? E aí, Mono Angelo? Não, 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 peraí, Riz. Uma hora tem que ir, mano. Com certeza, meu amigo. É difícil, mano. É que você tem que ir montando o quebra-cabeça do que você tem que fazer, tá ligado? Aos poucos. Então, cada vez que eu enfrento... Se você for infectado pela energia malha, ele vai morrer logo menos. Se sua mente não foi totalmente tomada pelo mal, você estará bem. Mega Man, eu posso ver na sua mente. Mega Man, eu posso ver na sua mente. Tá vendo ele lutando contra o mal lá, ó. Gostei do jogo, hein, mano, Perix? Gostei bastante, mano. O último boss é meio difícil, mas é aquela coisa que eu falei, mano. A única coisa aí é não ter tanque, né? Mas você pegando os padrões, mano, vai ficando cada vez mais fácil. Cada vez mais tranquilo. No final ainda deu uma descorregada ali, que eu... E aí, mano, Kira aqui. Como você está? Muito obrigado. Oh, meu Deus! Eu gostaria que eu fosse um pão. Se você for ajuda, esse planeta vai sobreviver. Esse planeta vai sobreviver. Tá dormindo com um sorriso na cara. O que aconteceu, Mega Man? Ele vai ficar bem. Ele vai regrair a consciência logo. Meu trabalho está feito. Meu trabalho está feito. Eu preciso ir. Eu vou deixar o Mega Man com você. Mas... Tem mais uma coisa. Eu tenho um favor para pedir. Acorde, Mega Man! Ah, Roll! Roll! Mega Man, você está bem? Aqui nós estamos! Estou vivo? Estou vivo? Sim. Não, você nunca esteve. Que caramba! Ele te protegeu. Duol se foi. Protoman! Mega Man. Eu tenho uma mensagem para te dar do Duol. Do Duol? O que é? Que é? Ele disse... Obrigado. Ele disse obrigado. Duol? Eu também. Eu também. Que bonitinha. A Galáxia está segura, mano. Obrigada. Duol. É jogando. É jogando, mano. Só que esse que eu estou jogando é do Saturn, mas ele é muito bom. Saturn e de Play 1. Muito bons, mano. Muito bons. O Saturn falou que a animação é um pouco melhor. No Play 1, essa animação do desenho é melhor, né? Tem uma resolução melhor. Mas está aí. Está na conta, mano. Demorou pra caramba. Sofri. Muito sofrimento. Quase dei rage. Eu dei rage. Eu dei rage com o Tengu Man, mano. Que bicho do cão, mano. Eu xinguei ele mesmo, mano. Mas no final, ó. Está zerado. É impressionante como as vozes não combinam. Não combina, mano. A versão japonesa é muito melhor, mano. Mano, Péricles. Não é minha opinião, né? Lembrando que ele é um robô e não humano. Exatamente. Por isso que eu falei que você nunca esteve vivo, tá ligado? Eu estou vivo? Tudo felizinho. Não. Você nunca esteve. Que maldade, velho. Grenade Man é de boa. Depois que você pega a manha, a Grenade Man é de boa. Quem não dá rage de Mega Man? É verdade, cara. Mega Man é embaçado mesmo. Mega Man é difícil, mano. Não é um jogo difícil. Mas está mais um na conta. É a primeira vez que eu zero esse jogo, mano. Estou feliz, cara. Já há tanto tempo que eu queria zerar ele, mano. Sinceramente, mano. Eu acho o jogo bom, cara. E agora eu posso dizer... Pra mim, ele é bom. Só que é um Mega Man. É um jogo desafiador, mano. Se você quiser jogar, você vai ter que saber que você vai dar rage. Vai ter tudo essas coisas, né? Que tipo... Que é normal de um Mega Man, mano. É... Não é não, mano, Angelo? Está na conta, mano. Está na conta. Mega Man zerado. Mega Man 8 zerado. X4 zerado. O... X4 está no canal lá, né? Os dois. Agora o 8. Próximo Mega Man que eu estou pensando em zerar, mano. Boa pergunta. Talvez eu volte para os clássicos, mano. Tem uns que eu quero zerar. O primeiro, o Mega Man 4. Eu não zerei ainda. Talvez eu volte para eles. Mas se eu for jogar neles, eu vou jogar no PC, né? Eu queria jogar no meu Nintendinho, mas ele não chegou ainda. Ó, o Mano Pericles aí é viciadão no X8, mano. Até furou o CD de tanto que jogou. Ele tem coisas dessas que o PS1 não tem. Tipo, Cut Man e Wood Man. Hum... É verdade. Eu enfrentei os dois, mano. Enfrentei os dois. É, elas lutam legalzinhas, né? Tendo alguma coisa a mais, já está valendo, né, mano? É um jogão, mano. A animação do Saturn e a cor é um pouco melhor também. Só que aqui na live, talvez você não... Você vai notar a diferença, mas nem tanta. Porque o cabo que eu estou usando é um cabo sem vergonha, mano. Então ele não fica perfeitão assim, cara. Quando eu trouxer um outro Mega Man, talvez o X3 do Saturn, mano. Quando eu trouxer um Mega Man de novo aqui... Cara, você vai ver a diferença, mano. Porque eu vou ver se eu arrumo um cabo para ele. O X8 é muito bom, eu imagino, mano. Eu imagino, mano. O Perex é viciadíssimo, mano. Se o mano me fala que zerou três vezes num dia, mano, o jogo tem que ser muito bom, velho. Tem que ser muito bom. É que da Saga X eu joguei só até o X6, mano. O meu favorito é o X4. Amo demais aquele jogo. X5 já fui perdendo um pouquinho o gosto. Eu acho que ficou meio... Sei lá, ficou meio diferente na minha opinião, né. X6 eu não curto o level design. O level design do X6 é muito ridículo. Eu achei muito tosco, mano. O jeito que eles fizeram o level design dele. Esse jogo aqui tem umas paradas meio punitivas. E o level design de uma fase que tem labirinto eu achei muito esquisito. Eu achei meio perdido. Mas, no geral, um ótimo jogo, hein, mano. É que a gente faz assim, ó. Pra tirar foto e mandar pra rede social. X4 é muito bom. É meu favorito, mano. X4 é meu favorito de todos, assim, mano. De todos.